Põe! 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 Obrigado! Uma sexta-feira maravilhosa para todos O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional Anunciaram novas regras para o Open Finance E com isso, vai ter Pagamentos por Aproximação via Pix Também isso vai facilitar E-commerce, para se entrar no e-commerce Você não vai nem precisar sair da página de compras, pra fazer isso, inclusive por Pix isso deve valer a partir de 2025 já na prática e começam testes já em loco em novembro desse ano é, porque é pagamento por aproximação aproximação, o que que é o Open Finance? você tem, começou com o Open Banking então você tem conta no Banco IME, aí você fala assim, você quer participar do Open Banking aí você fala, quero, então quando você tem conta no Banco A os outros bancos, o B, o C, o D, D conseguem enxergar os produtos que você tem no Banco A, e por que que isso é útil? Porque o Banco B, por exemplo, fala, olha Emília, eu vi que você tá ganhando 90% de CDI eu queria te oferecer 100% do CDI no investimento, ou se não, eu vi que você tem um crédito a tal taxa, eu queria fazer isso qual que é a diferença do Open Banking pra essa mudança pra Open Finance Open Banking era só banco, agora agora entra câmbio, entra previdência entra seguros e por aí vai, então é bom e em breve a gente deve assistir os super aplicativos já teve isso em outros mercados eu lembro do Microsoft Money 97 que fazia isso no mercado americano então você pegava várias contas de banco ele capturava e tinha um aplicativo que agregava tudo então em breve a gente tá fazendo isso o próprio Itaú parece que anunciou que vai fazer um aplicativo juntando seis outros isso é bom mas você pode fazer a portabilidade também também mas isso não é portabilidade isso é bancos enxergarem com a sua autorização com a sua anuência os produtos que você tem e ao enxergar isso eles podem fazer oferta além disso tem esse PIX por aproximação que você vai poder pagar porque hoje o PIX não existe na modalidade por aproximação a partir de fevereiro do ano que vem você vai poder fazer isso tá certo então isso é a primeira notícia a outra notícia a gente não tem muito vai inventar também notícia ou não? você não inventa não isso não é professor professor é sério se me engano o professor não inventa notícia professor se me engano eu quero saber qual que eu inventei até hoje não é uma aumentada mas vamos lá a outra coisa é o seguinte saiu saiu uma reportagem no Wall Street Journal falando que o mercado de roupas usadas nos Estados Unidos vale 43 bilhões de dólares lá o mercado tem alguns players grandes e a maioria é brechózinho o cara que vende as coisas esse é um mercado gigantesco que ninguém sabe muito como como capturar valor por quê? porque você tem uma questão logística de roupa tá onde você tem uma questão de assegurar qualidade você tem uma questão de preço aqui no Brasil mesmo a gente não tem mania de comprar brechó usado não tem quem compra brechó normalmente é um pessoal mas o brechó é roupa chique tem brechó de luxo tem vários brechós normalmente o brechó você sabe essas roupas que vende na tipo H&M perfeito essas roupas fast fashion fast fashion essas roupas nos Estados Unidos 70% os caras jogam fora usa e joga fora usa e joga fora sabe pra onde vai? pra onde? pra Gana na África pra Gana vai pra Gana na África e lá eles refazem essa roupa sabia disso? não sabia curioso né? curiosíssimo esse é um mercado grande né? porque assim quantas roupas eu normalmente faço doação quando eu não uso mais a gente mora num país que tem necessidade mas eu não gosto de ter muitas roupas isso que eu venci com a mesma camiseta mas é isso a outra notícia essa o Morgado vai gostar pelo seguinte a Meta que é dona do Facebook é dona do Instagram falou que vai que tá desenvolvendo e pra lançar esse ano uma ferramenta chamado Imagine Me ó Me Imagine que vai ser integrada ao WhatsApp então você vai lá no WhatsApp você vai ter que habilitar não vai ser automático e aí você vai pegar sua selfie e vai falar agora eu quero que você me coloque na lua certo aí ela vai fazer isso com a inteligência mas é uma brincadeirinha é uma brincadeirinha mas isso tem uma questão de processamento de maior fluxo no aplicativo fidelizar mais as pessoas agora a Meta tá com aquele negócio com aquele BO lá da NDP que não pode treinar o mundo inteiro menos aqui então tem isso no Brasil no Brasil mas isso é uma ferramenta mundial mas o Brasil é um dos principais países de WhatsApp aliás o Zuckerberg falou o seguinte que o Brasil é o lugar que mais se manda figurinhas no mundo tá achando o que eu diria que áudio e figurinha a gente é campeão a figurinha é aquela mãozinha é o GIF também e o GIF é aquela mãozinha namastê namastê e o murrinho o que que é o murrinho murrinho é tamo junto murrinho é é tamo junto toquinho mas isso não é figurinha figurinhas são imagens graças a Deus isso daí é emoji gratidão tem uma figurinha figurinhas são as imagenzinhas que você aquela sim tamo junto e se tiver essa com um pouco de estrelinha é Deus no comando Deus no comando? isso aí e a última notícia tem a ver com disso a gente é campeão isso não tem pra ninguém uma salva de palmas quem ganha de nós quem ganha de nós quem vai ganhar de nós e mandar namastê é o Brasil porra ô Samir desculpa pontuar eu sou contra obviamente o Brasil né limitar várias coisas porém se você pegar o Telegram e todos os aplicativos o cara te dá uma possibilidade de graça pra pegar seus dados também lembra aquele de ficar careca ficar cabelo no final também não precisa ter uma proteção porque vale muito os dados você tá dando de graça o negócio pra usar a plataforma é de graça ele dá pra usar a plataforma o cara tá falando assim você quer usar a plataforma quer usar isso então em contrapartida você faz isso talvez eles vão criar no futuro uma possibilidade de você não dar os dados e pagar pronto mas não seja ingênuo o cara vai vender pra publicidade não correto isso aí é o seguinte ele dá pra você o entretenimento perfeito então ele fala olha que gostoso o que vai interessar o que vai interessar esses dados você também não sabe sim mas ela pega teu perfil pra vender o Samy gosta através dos seus dados o algoritmo o algoritmo vai te entregar o dinheiro mas você não sabe o que que é perfeito tudo bem mas aí você tem a opção de falar eu não quero dar meus dados porque eu não sei o uso então eu não uso mas é diferente por exemplo aqui a gente fez agora o comercial do Bet do Bet 7k isso quem quis entrar no Bet 7k entrou acessou a gente aproveitou um tempo do programa que estão assistindo o cara entrou lá jogou beleza a internet não ela fica colhendo dados e ela vai usar do jeito que ela quer no momento que ela quer através do seu perfil isso qual é a tua o que que o seu amigo gosta você entra na alma da pessoa mas quando você autoriza tem os termos mas é muito pequenininho o termos é pequenininho pra caramba mas vamos lá outra mais uma eu não sei como tá o horário senão mais uma 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 o que que aconteceu o que aconteceu você lembra do BO outro dia eu falei o Trump é protecionismo o Biden também tem um BO grande que é os Estados Unidos não quer deixar as empresas americanas sobretudo a NVIDIA vender chips pra China porque eles falam ó vai vender chip pra China e depois o cara pode usar militarmente eu acho absurdo imagina você tem uma empresa aí eu tô eu tenho a empresa Samy Dana eu quero vender pra China o governo não 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 vai vender pra China assim eu acho isso demais mas e com isso tá todo mundo preocupado NVIDIA é o principal é o principal é o principal processador é o principal fabricante de chips que usam pra IA aí autorizaram mais de um milhão de chips do tipo H20 H20 não é o top o top não pode esse é um mais simples pode só pra você ter uma ideia esse um milhão de chips que é pra contornar o problema é praticamente o dobro do que a Huawei que produz chips só que em menor escala vai vender e aí fica nisso eu queria saber o que vocês acham você acha que o governo tem direito de proibir uma empresa privada de vender seus serviços ou produtos pra outro depende depende da aplicação se for aplicação bélica militar eu pensei nisso mas não é não é militar como é que o cara vai saber eu tô falando do Alibaba não porque é o quem tá importando é isso tá vendendo pra pro TikTok pro Alibaba mas se o Alibaba vende depois militar como que você vai saber então não tem como ter o controle eu acho que Estados Unidos tá tentando Estados Unidos não quer perder a hegemonia é mais ruim isso daí e é o grande rival a China né a China é o grande rival agora então não quer perder o posto de ser a principal economia principal tudo então agora tá batendo a água sim e tchau pessoal não vai fala que eu invento notícia o Putin não se juntou com o Xi Jinping pra contrariar os Estados Unidos pra ter uma força maior política e econômica isso é uma notícia que eu tô inventando ou é verdade é verdade que o Putin e o Xi Jinping estão juntos pra bater os Estados Unidos mas a Rússia é fraca não importa a Rússia é mais fraca que o Brasil eles proibiram bom no passado agora eles proibiram o TikTok nos Estados Unidos também por falar de espionagem da China mas calma vamos lá uma coisa é uma coisa é uma coisa outra coisa uma coisa é vender pra não mas uma coisa é se você é do governo vocês não estão se entendendo vocês estão lá igual o o feutrinho o jornalista lá que é pouquinho pilhado hein pode ser ou não então daqui a pouquinho pilhado e agora vamos para as ruas falar com ele boca de lombriga um pouquinho de lombriga um break um break antes um break antes para o Reginaldo vai lá